Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Teoricamente eu não morri. Eu só fiz a recontagem de respawn. Porque eu tô reaparecendo no mundo. É respawn. Eu não morri. Não conta como morte. Cadê os gols? Eu só quero gol, velho. Eu não quero Passat. Eu não quero Corsa. Eu só quero golzinho. Mindê. Estilhaço de luz. O cara me dropa o estilhaço de luz, mas não dropa um pano, velho. Lixo. Vamos lá, gol. Vamos matar o golzinho. Ah, uma tá usando a picareta. Vem cá, um vagabundo. Ah, invertou o controle. Lixo. Talvez fazer palhaçada. Vai fazer palhaçada. Agora foi o controle invertido. Pelo menos ganhei um tecido. Estou a precisar de matemática para fazer umas fórmulas de... Oh, cão. É a equipe da fábrica de minhoca? Mais uma. Pega essa. Minhoca todo dia. Ah. Mano, 15 minhoca. Toda hora, cara. Eu tenho tecido guardado. Eu não acredito que eu tenho... Quantos tecidos guardados eu tenho? Não, não é possível. Seis. Tá, tudo bem. Era um só que eu tinha guardado. É, pronto. Pronto. O kit está completo. Seis tecidos. Agora eu tenho que fazer... Isso daqui, ó. Music Notes. Vamos fazer a Music Notes. Sacola. Podia ter voltado de boa, né? Sem tomar essa carona da minhoca. Music Notes. Já vou fazer a fusenta da Music Notes com os tecidos. Que é para uma parada que junta, né? O efeito. Uma parada bacana. Uma parada amigável. Pode ser que faça a diferença. Pode ser que não mude em nada. O nome do item é Full Score. É a partitura completa. Então vamos lá. Seis tecidos. Music Notes. Está aqui. Partitura completaça. Um papel de pão. Quando a gente mata os inimigos, vai rolar nos claps. E também a gente ganha 3 segundos de efeitos de duração dos buffs, né? 3 segundos é um número considerável, vai? Até que é um número legalzinho. Eita, pelga. O que foi? Que... Mano, eu até arrepiei. Que susto, cara. Meu Deus, velho. Mano, eu pensei que tinha alguém batendo palma dentro de casa aqui do estúdio, velho. Caraca. Mano, dos... Mano, eu estou abalado, bicho. Eu estou... Parece que eu estou levando na praça. Caraca, velho. O barulho de palma foi muito realista. Sei lá, mano. Eu li para o lado aqui e falei. Caraca, quem está em casa batendo palma aqui, velho? Quem é que está dentro do estúdio batendo palma, velho? A palma agora eu estou preparado para ela. E agora ela não veio. Ah, é. Matar o bicho faz clap, clap, clapizar a humanidade. Pode ser útil contra eventos que tem bastante criaturas. Como os piratas. Que eu quero farmar agora. Olha aí. O mapa do pirata. Já vou invocar. Já vou invocar pirata. Eita, Pelga. Calma lá. Também não é assim, né? Acabei de apertar o botão, velho. Os caras instantâneos, velho. Os pirata miojo, velho. Em três segundos está pronto. Caraca. Espera lá. Vem até o capitão no bagulho, velho. Pô. Que loucura foi essa, brother? Vou morrer nessa Pelga. Bate palma. Bate mais. Vou botar os piratas daqui, vai. O quê? Vamos agar aqui em cima. Pô, lixo, hein, meu? Os caras dão um jeito, bicho. Tem um ou dois instrumentos para a gente pegar com esses caras, né? Como eu estou à procura do DPS, compensa. Chegou. Chegou o fantasma de Lecaretoncio. Vamos lá. Acabando com o evento aqui, que foi meio lascado de chato. Dois treasure bags do holandês voador. E veio aqui Grid Magnet. Vai pujar todos os itens que estão na sua tela, é isso? Não. É um acessório. É para usar na mão, eu acho. Quando eu seguro ele, tudo que está dropado na tela vem para mim. É isso? Isso é legal, ó. Isso é bacana. Vamos sugar todos os itens abandonados nesta região. Vem aqui também. Olha só o item para Bard. Um Gurd. Gurd não é tipo aquele violino. Deixa eu ver. É tipo isso. Que som maravilhoso. Só que não. É tipo um bagulho que tem som de violino, mas que você toca rodando uma manivela, tá ligado? Se eu não me engano, esse daí que é o Gurd. É um instrumento que eu tenho que estudar um pouquinho mais para poder falar coisas com noção aqui para vocês. Ele aumenta a defesa e damage reduction. É bom de usar, hein? Bom de usar, hein? Só dar um tapinha nele, só para garantir a melhoria da defesa. E também vem o outro item aqui. Load 24 Karate Tuba. Por quê? Por que a gente tem uma arma com esse número, né? Eu não sei nem o que é isso. Eu não quero nem saber o que é. Dá DPS. Dá que tirar o chance. Critical Strike Chance. É. É ruim de usar pra caraca. Aumenta o crítico consideravelmente. O buff é mais interessante do que o dano. Mas você nem testou o dano. Mas como que eu vou acertar isso aqui, velho? Tem como no meio da batalha do boss ficar acertando esse negócio, não. A curva que esse negócio faz. Tem outro item aqui, ó. Concertina. É a sanfoninha. Que bonitinha. Vamos testar a sanfoninha. Mais uma arma. Musical com os piratas, hein? Dá pra carregar. E quando ela solta, ela vai. Só que, meu. Que acorde estranho que foi colocado nela aqui, meu. Parece insonante por si só. Que medo. Isso daqui tá trazendo bônus. De Resource Consumption Chance. Ou seja, gente. Sei lá. Melhorias de Resource. Eu gasto menos inspiração pra usar isso aqui. Quando tô com isso daqui ativado. É mais ou menos isso. Eu já fiz o Violin? Não. E eu posso fazer? Posso. Por que que eu não fiz o Violino ainda? Estilhaço de Luz. Life Quartz. Badeira Boreal. Eu vou fazer esse negócio. Vamos lá. Vamos fazer, então, o lindo Violino. Mas o Violino é o Violino, meu. What? Ah, tá de saca. Que som é esse de Violino aqui, meu? Oh, que bagulho amaldiçoado. O bagulho, de novo, mandou o som da guitarra com caixas Leslie, tá ligado? Num Violino. Nossa, Violino 100% realista. Não é possível. Mas o importante é o DPS, não é mesmo? Que DPS, eu pergunto pra vocês. E qual vai ser o primeiro boss que eu vou deitar na pancada, né? Tem essa dúvida também. A vantagem de usar essa armadura é isso aqui, ó. Esse rastro de notas. E esse rastro de notas eu acho que vai pegar muito bem com o Esqueletron Prime. Eu já apanhei tanto dele, né? Eu tô querendo vingança contra o Esqueletron Prime. Então eu vou pra cima dele. Aquele vacilão. Aquele otário. Mas antes eu vou dar uma revisada nas reforjas. Fabled. Eu acho que é a melhor reforja, né? Deixa eu ver. Comparado com a Melodic, parece melhor. Esta noite vai ser terrível. É, eu vou economizar um spawn, né? Pelo menos. Vai dar tempo de arrumar as armas. Não. Mas quem se importa, não é mesmo? Eu vou aproveitar pelo menos então pra testar as não testadas. E acho que já estão todas aí. Cadê o fogo verdinho aqui? Vamos invocar o foguinho verdinho antes de coisar tudo aqui. Ah, apareceu o cão. Ah! Eu não consegui invocar o turmino. Champion. O turmino. Que tal acertar os golpes pra gente começar a ver se o DPS funciona? É uma boa atendativa. Buff, né? Vamos, Buffs. Os sinos são legais quando se bota, né? As outras musicais também vão acertando eles conforme a necessidade. A vida já tá baixando. Pô, pô, pô. Por que o pô, pô, pô não funcionou, bicho? Gasta muito pensamento. Ok. E o violino? Ó, o violino é rápido, hein? Projeta e pelo menos sai com vontade nessa jossa. Ê, ê. Colé, colé com a mão. Colé com a mão. O fogo queimando bem, queimando bem o seu fogo, hein, cão? Sacola. Sacolé de granola. Que mal suado. Imagina o geladinho sabor granola, velho. Eu gosto de granola, mas pô, aí também, né? É meio quebrado. Tá vendo? Com esse fogo todo, queimando. Filho da pele. Não, sai daqui. O zumbi atrapalhando o veste, cara. Ah lá, tem que ficar mal aí pra zumbi. Fica atrapalhando essas armaduras, esses lixos que ficam na tela, cara. Ah, eu vou matar esse cão. Ah, desgramando, então. Cadê o desgramado? O filho da... Você é um lixo. Tá ouvindo? Você é um lixo. Vai tomar o sanfonal. Toma. Lixo. Tá tudo bem. Eu tô tomando poção de batalha, tá vendo? Eu tomei poção de batalha, é por isso que eu perdi. Tomei poção de batalha. No meio. É lógico que vai me esparar bicho pra caraca. Você toma poção de batalha, o animal. Eu não acredito que você tomou poção de batalha no meio da batalha contra o boss, mano. Putz grilo, velho. Ah, meu Deus do céu. Mas a culpa é de quem? É do terrá, é o irmão do inventário melhor, mas o terrá é não. Não, mas o boss me encame com aí rapidão. Tudo, tudo pelo entretenimento. O jogo faz isso por vocês, galera. Agradeça a ele, porque eu tenho raiva. Vamos fazer o cemitério aqui pra Dríade. Pra mim pegar umas sementinhas de carmin que eu quero. Pra poder fazer a outra poção que pode nos ajudar um pouquinho. Não pretendo fazer a poção exatamente agora. Sementes de carminicim. Que raios de desgrama é essa aqui, bicho? Meu Deus do céu. Mano, as Vespas já não são malignas o suficiente, não, ô, Thorium? Você tinha que mandar uma Vespa com aura vermelha diabólica do Ale totalmente marvada? Precisava mesmo, Thorium? Precisava mesmo? Mano, andar na selva hard mode vai ser... Um ó do morogodó, brother. Não quero nem os drops desse bagulho amaldiçoado, porque deve dar azar. Isso é louco, velho. Eu não sei onde é que eu devo espalhar o carminho. De repente aqui não, é um bom lugar, eu acho. Essa ilha será a ilha do carminho. Ô, nuvem, não tem o que fazer não, né? Tem o que fazer não. Tá vendo só o cano lá em cima? Ele tá ativendo. Olha o tanto de nuvem, lixo, que tá aí pra mim coisar a paciência. Vou plantando sementinhas vermelhas aqui. Para o carminho se espalhar tranquilamente. Mano, que bicho chato. Putz... Eu tô apertando o botão. Putz, você tá com a semente selecionada. É claro que você vai bater com a semente na cara dele. Você vai bater com a semente mesmo. Mano, eu tô com a cabeça pensando em um monte de coisa, tá ligado? Tipo, não, eu tenho que tomar cuidado pra não espalhar a semente de carminho. Tem que fazer os funinhos e tal, ver a quantidade de semente. E aí fica os bichos pentelho em cima, tá ligado? Tipo, é muito pentelhagem, velho. Ô, parece que você tentou fazer alguma coisa com 30 sobrinhos chatos te puxando. Ô, tio! Ô, tio! Ô, tio! Tudo quer chamar sua atenção no jogo, velho. Pelo amor de Deus. E aí você tem que ficar de olho no horário da noite também que tava pra chegar. Mano, é muita preocupação, velho. Não dá pra ter foco nesse jogo. O jogo não te deixa de ter foco na parada que você quer fazer, tá ligado? Dane. Fiz a plantação de carminha que eu acho que é o suficiente do jeito que tá aqui. Eu acho que não vai espalhar, né? O jogo não vai fazer esse favor. Eu só tô com medo de talvez nascer, mato aqui, pegar na pedra e começar a espalhar. Pô, vai espalhar sim. Vai, volta lá. Volta lá, que vai dar ruim. Quebra essa grama aí. Quebra essa grama aqui. Essa aqui pra dar problema também, tira daqui. Chega nesse lugar. Já tirei as gramas que poderiam trazer problemas. Eu acho. E eu não quero mais não, porque eu tô apanhando à toa aqui, a troco de nada. Vamos agora organizar as armas de verdade. Pra não ficar perdido, que nem na última batalha. O jogo não tá deixando me organizar. Não começa num evento, Terralha, por favor. Porque essas armas são muito chatas também, né? Porque elas têm diferentes encantos e eu tenho que pensar na melhor combinação pra poder utilizar todos os encantos, todos os Empowerments. Sem ter redundância. E ao mesmo tempo eu tenho que fazer a combinação com maior DPS. Então é uma pequena confusão acertar os instrumentos a se levar com a gente. Fazer caveira mecânica. Quero me vingar do Esqueletron. Que, infelizmente, causou muitas confusas ou acabou minha alma da noite. Que bela notícia, hein, Terraria? A farm com esse negócio dos piratas fica legal, né? Você pode matar os bichos longe que for. Ou se faltar mana também pra essa arma que eu uso bastante. Só ativar e pegar. Olha lá, do nada! Uma chave corrompida. Obrigado, eu acho. Agora as coisas tinham que melhorar, certo? Dessa vez é uma batalha organizada. Os itens estão do jeito mais ou menos que eu queria mesmo. Tô usando as poções. Mas já tem um lobisomem pra mostrar que hoje a noite vai ser terrível, né, lobisomem? Puxa, né? Fazer batalha na lua cheia. Ah, meu Deus do céu. Lá vamos nós. Bicho lascado mesmo, viu? Olha os bichão que tá caindo do nada aí, cara. Fazer eles caírem tudo lá pra baixo. Vai ser a estratégia aí. Tá pegando. Pra taça. Pra taça nas ideias, amizade. Ah, isso aqui é travessa. Interessante. Pode ser bom também contra o... Destroyer. Ô, mano! Que movimento é esse aí? Totalmente irregular e perturbador. Mano, tá rodando rápido pra caraca, velho. Abro o pé do baú, desgrama. Mano, os bichos pelas costas. Olha o vidão que eu perdi pro lobisomem aleatório que apareceu nas minhas costas, cara. Putz, isso mata. Acabou a meia partida, cara. Tem que ficar agora fazendo esquiva de meia hora aqui. Sem se lascar muito, né? Ou você lascando demais. Ai, caraca. Ai, caraca. Tomei mais uma poção. Beleza. Estabilizou. Estabilizou de novo. Estabilizou este ovo. Engraçado que eu vou destruir a cabeça antes de quebrar qualquer parte do corpo. É isso mesmo? Vai ser diferenciado hoje? Vamos lá. Vamos lá. Mano. 1h28 da manhã no jogo. Vai dar ruim isso aí, hein, meu? Morre logo, maluco. Ô, zumbi aqui. Ô, bicho. Caraca, bicho, o B1. Não, 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 não. Está de vacilação. Não vai de vacilação, não, vacilão. Mano, peraí, peraí. Você não estava desse lado aí, não, cara? Quando foi que você virou? Morre, pelga. Mano, que agonia. Não vai nenhum dos bracinhos dele, cara. Não foi nenhum ainda. Cara, que tensão é essa? Batalha injusta, cara. Isso aí não pode, não. Um bagulho desse aí, velho. Vai morrer agora. Não é possível. Não morreu. Minha vida está acabando. Morreu. Morreu. Caraca, eu consegui, mano. Como que eu consigo com essas armas tudo louca? Tudo desfocada, que faz todos os movimentos xarope. Bizarro doidão. Não, como que eu consegui destruir a cabeça primeiro, mano? Não quebrei nada dos braços. Tudo errado. Eu acho que eu nunca fiz isso. Em primeira batalha, eu acho que eu nunca fiz isso, cara. Só que eu estava OP já, que aí eu conseguia quebrar a cabeça direto. Não faz sentido, bicho. Ai, meu coração. Finalmente uma vitória, cara. Por quê? Porque não era para ser sofrido desse jeito, não. Mas esse DPS maravilhoso desse bardo. E, mano, como que eu consegui quebrar a cabeça antes de quebrar os braços? Sobrou algum braço? Quer dizer, eu tinha quebrado algum braço. Antes, acho que não. Sei lá. A última vez eu tinha reparado. Que bagulho bizarro, mano. Normalmente isso não acontece, tá? 24 bar... O cara dropou um estrange play, filha, aqui. Uma parada meio estranha. E conseguimos aqui, alma do medo. Coisas que ganhamos ao derrotar o nosso primeiro esqueletron. Então, vamos ver o que dá para fazer de bardo com essas coisas. Ou talvez de summoner. Ou armaduras para todas as classes. Não sei. Vamos dar uma analisada. Primeira coisa que eu acho que a gente pode tirar do meio do caminho é esse Life Powered Energy Cell. Parece coisa só para healer mesmo. Vamos só confirmar. Bom, tem um acessório que dá para fazer. Dá para fazer. E não é exatamente para healer. Outro recurso que a gente tem é o Strange Plathen. O que eu posso fazer com essa parada? Tem uma armadura de bardo. Só que para fazer essa armadura eu preciso da Soul Forge, hein? E olha só que legal. Parece que tem elmo para as outras armaduras de Hallow também. Isso torna a armadura de Hallow especialmente interessante para a gente. Vai muitas barras, né? Eu só tenho 24. E eu vou continuar focando aí na ideia de fazer o Zoom Pet. Eu posso ver, sim, como faz essa parada, ó. Facinho de fazer. Tranquilo, velho. Alma de Luz e pode. Pixie. Pode ser que eu já saia com o Zoom Pet agora, hein? Essa é a verdade. O nome do item é Hallow Ed Charm. É um charme vazio. Tudo errado, né? Então vamos lá fazer esse charme do vazio. Fiz 12 esferas ali que eu acho que é mais do que eu preciso. E exatamente. Só faltam as barras de Hallow que estão chegando aí. O Zoom Pet é uma realidade. Maravilha. Finalmente vou tocar as músicas de Toho. Ah, outra coisa também que dá para fazer é o megafone, né? Megafone vai só utilizar as barras de consagração. E são exatamente a quantidade que sobrou, né? Sobraram 12 certinho para fazer o megafone. Duas novas armas que eu espero que me ajudem a farmar mais destroyers. Destroyers não. Screton Primes, né? Ou pode ser destroyer também. Não tem problema não, né? Vamos farmar os bichos tudo. Vamos ver qual é que é dessa jossa aqui. Vamos começar com o poderoso. Supete! Ah, não acredito, velho. Eles fizeram questão de colocar um sampa ou um som parecido, velho. Ah, velho. Que da hora. Ah, velho. Não pode ser, velho. Muito da hora. Não sei se é uma arma forte, mas já é a melhor arma do mod. Perfeição. Isso é lindo demais, velho. O ruim é que eu tenho que desenhar as notas, galera. Tenho que desenhar as notas na parede aqui. Fazer uma anotação musical para tocar alguma coisa. E aí a gente tem também o megafone. Que nem faz som porque é bom o megafone, né? Você quer alguém gritando? Eu não queria. E qual dessas armas é a melhor? Eu não sei. Quer dizer, a gente sabe que o Zupet é a melhor de todas. Mas na questão DPS, eu também não sei. Flat Damage 3 e Attack Speed 2. Que da hora, hein? Bônus muito bom. Mas é um bônus muito bom. Isso é louco. E essa aqui está trazendo o que de bom? A mesma coisa? Emporment Prologation. Ela prolonga os Emporments. Faz durar mais tempo os buffs que estão rolando. Dá para usar só ela, né? Porque ela fica segurando os Emporments que já estão acontecendo. E nunca vai desligar. Interessante, né? Dá para pensar num combo assim. Você vem trazendo um conjunto de buffs e aí segura com o megafone. Bacana. Olha a estratégia chegando. Estou usando o esquema aqui da Água Infinita, entendeu? Para fazer uma área de pesca nesse lixo. Nesse carmin lascado que eu plantei nesse lugar. E tem um glitchzão aqui, ó. Glitch da humildade. Glitch da Água Infinita. Tudo culpa do Robert. Pois é, velho. Falei para o Robert. Ih, o cara buga... Tudo culpa do Robert, cara. O maluco saiu do porão do mundo. Da onde sai esse diabo, velho? Que susto, velho. Pô. Do nada o Scrummingling lá, mano. Caiu na minha cabeça. Tá louco. Assim a pesca fica boa. Agora sim. Cadê a sonara? Então eu esqueci de fazer. Mas pesca tudo. Pega tudo, meu. Pega tudo. Aqui não tem essa, não. Caiu na vila, peixe fuzila. Caiu na rede, peixe é nóis. Bossfight nunca mais. Estamos quase lá. Eu estou aqui para fazer a poção agora. Fiz as pescas necessárias para conseguir as emo piranhas, que vão se tornar lindas as poções da fúria ou da raiva? Eu nunca lembro. É da raiva. É da raiva. Eu estava colocando raiva com acento. Não sei por quê. Raiva. É a poção da raiva. A noite chega e pode ser uma noite incrível. Ou uma noite desastrada. Lá vamos nós para fazer o crafting do Destroyer. Porque eu esqueci. É. Dá tempo? Dá tempo. A noite é uma criança. Destrair é um cara que ou morre rápido ou mata rápido, né? Bora! Hora de enfrentar a calabresa que matou o NPC de graça, velho. Oh, injustificável. Intancável. Olha lá, o Zumpet atravessa, bicho. Oh, eu acho que vai ser melhor do que isso aqui, hein? Isso aqui também é um equilíbrio com Lúcia, né? Acho que não vai ser um boss difícil de enfrentar, não. Oh, o Zumpet ficou mais bonito agora. Eu faço Blunt Hell com o Zumpet. Incrível! Isso é da hora, mano. Isso aqui também tira um danão do bicho, ó. Olha as armas da hora, bicho. Ih, mano. Ele vai derreter tranks. Pó, pó, pó! Eu não sei o que vai causar mais DPS aqui, mas tem muitas coisas boas de DPS. Muitas coisas valendo o DPS. Valendo! O ruim, cadê a inspiração? Foi pro além. Cadê o boss? Laser tá vindo lá e tá vindo lá. Só que isso aqui vai causar estrago, hein? Vamos ver. Mas acaba muito rápido a mana. Sass! Não é mana. É inspiração. O que me acertou? Ó, o sino vai legal, hein? O sino vai bem bacana aqui. Eu acho que vale a priorizada. Olha o cruzamento aí, tomando laser. Ah, acabou a inspiração, velho. Eu perdendo aí essa possibilidade de fazer coisas incríveis. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó a farofada contra o boss aí. Vem, meu acão brabo. Tenho medo não. Tô meio bugado mentalmente, mas vamos lá. O que me acertou, caraca? Inimigos aleatórios aleatorizando a minha existência, como sempre. Não tá muito fácil de promover um nó no boss, né? Ó, armadura chata, velho. Dá duas barrigadas, quer me segurar, mano. É bom bagunço o Terraria, né, bicho? Essas boas barrigadas do Terraria tinha que ser menos bagunçadas, velho. Bora! Bora! Acabou a inspiração. Tô com todas as magias do mundo. Boa! Olha o tanto de bolinha rodando aqui. Consegui, pelo menos no final, conjurar tudo, mas já sumiu a maioria. É incrível. Mas deu vitória. Foi tranquilo. O poder agora está do meu lado. Batalha é bem mais tranquila, né? Só não dá tempo de invocar mais um, eu acho. Não vou arriscar, não. Vou parar pra ver os drops do minhocasso. E vamos ver o que ele tem de novo pra gente. É, não parecem novidades. 24 barras consagradas de novo. É o destino, né? Veio novamente os Strange Playfins. E o Life Poured Energy. Esse daqui a gente já não usa pra muita coisa. Esse, a maioria dos Sith que a gente tem pra fazer, são pra fazer numa outra fornalha que precisa das três almas dos bosses. Agora a gente tem duas. A gente já viu que dá pra fazer com barras consagradas e o meu objetivo agora vai ser a armadura. Então não vai dar pra fazer com apenas 24. Vou ter que formar mais boss. Bom, eu dei mais alguma coisa que eu posso dar uma adiantada agora. Tem uma coisa que eu não fiz e que deveria ter feito já. Abri essas caixas novas que tá vindo na pescaria, né? O Andro's Crate. Ela é maravilhosa. É o que tá escrito na caixa, né? Você confia? Eu não confio muito não. Mas vamos descobrir se é bom ou se não é. Abriu uma caixa e veio um montão de coisa. Hum, veio coisas do Hard Mode. Também veio o Thorium Bar. É verdade, a gente tinha a caixa de Thorium antes, né? Então é uma caixa que provavelmente vai aparecer em qualquer bioma. E veio aqui também o Unfom... What? Unfomable Flash. É um material que dá pra fazer um monte de coisa de carne. Tem asa, tem instrumento de sangue. Flash Horn. É uma... É uma corneta de carne, né? Uma tuba de carne. 105 de dano! What the... Pêlga, velho! Só gasta duas inspirações. Tem que fazer esse rolê. Só que eu não tenho muito, hein? Vou ter que farmar mais. Eu vou juntar poções e tentar matar mais alguns Destroyers. Pra poder farmar mais barras de consagração. Pra então enfrentar o Twins. Os Gêmeos. Que tal ter chamado os Minions, né? Aí foi vacilo. Os Minions ajudam, poxa vida. Bicho de fogo. Fada de gelo. Vamos ver se eu consigo ativar rapidinho aqui os dois bônus da mesa. Alguns NPCs provavelmente vão pro brejo. Não é que eu soube portar com eles. Tá tudo certo. Eita! Não leva mordiscas, não. Não leva mordiscas. É, matou os NPCs. Mas tá tudo bem. Tá dentro do... Dentro do... Do programado. Eu acho que o sino era a melhor arma, né? Bora, bora, bora. Bora spamar aí que aí vale a pena. Aí é DPS que vai, garoto! Vai acabar. Vai tranquilo. Vai de boas. Vai de boias. Já dá pra enfrentar mais um, já. O problema é esse monte de bicho que dá, velho. Esse lugar. Putz, grilo. E os... E as sondas estão me caçando ainda, hein? Injustos. Sujo. Maquiavélico. Vamos invocar mais um, já, vai? Bora. O sino é uma arma ótima pra enfrentar ele. O Hell's Bells. Bora! Olha lá. Ih, pega, 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 pega no esquema. 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 Pega no vacilo. Pega na maldade. Olha o tanto de sonda. Meu Deus, quase morri. Foi metadeira da vida dele, pelo menos, vai. Meu Deus, santo de laser. Que bagunça. Vou morrer. Eu acho que não deu muito certo fazer isso, não. Ele ficou enraged, hein? Faz isso, não. O cara ficou triggeraço. Tome, tome. Sonda é assim, velho. Na pancada. Oh! Mordida de frente desse bicho dói demais. Ih, ih. Vamos acabar, vamos acabar, vamos acabar. Vamos tranquilizar aí. Vamos ficar sossegado. Mais suce do que gado, por favor. Vamos. Boa. Obrigado. Mais uma vitória tranquila quando o menino destrói isso. Vamos abrir um saquinho de surpresas para não ter nenhuma surpresa. Mas eu tenho um total de 63 barras consagradas, mas algumas que estão guardadas aqui. Então, nós temos o set clássico e o set moderno de placas consagradas para fazer. Vamos fazer aqui o peitoral. Lindzio. Vamos fazer aqui também as gravas. Também conhecido como calças. E então, nós temos um elmo de bardo. Temos dois, né? Um versão clássico e outra versão moderna. Vou fazer a moderna porque é mais bonita. E assim, somos um bardo sagrado. Consagrado. Vamos ver como ficou a minha beleza? Ó! Armadura bonita, sinistra totalmente. Bonitex, mano. Olha. Cé louro. Da hora. O efeito, eu acho que não vai mudar. Vai ser aquele efeito de a gente ganhar uma imortalidade temporária. Imunidade depois de ser atingido por inimigo. Aumenta a duração do seu empoderamento, né? Seu empoderamento sinfônico em oito segundos. Legal. Tem um efeito extra para bardo. Beleza, cara. É bonito e admirável. Próximo passo agora. Então, enfrentar o próximo boss mecânico. Como está de dia, dá tempo da gente pescar no hallow. Deixa eu ver aqui se tem um lugar legal para pescar no hallow. Eu acho que não vai ter. Talvez aqui. Só que aqui está misturado com deserto, eu acho ou não? Acho que não, né? Só não sei se essa água é... É, eu acho que tem bastante água aqui. Acho que aqui vai rolar. Legal. Vamos para lá, então? Só tenho que levar uma caixa. Vamos ver como vai ser a qualidade da pesca desse lugar aqui. Estou sem poção, mas, né? Pega tudo que tiver para pegar mesmo aí. Deus abençoe. É nóis. Peixe e princesa. Não é o que eu quero. Eu quero o prisma. Chatinho de aparecer o prisma na real, né? Eu acho que não vai dar B.O. Contra o The Twins, que a gente está vindo com dois apoios muito legais, né? A armadura que dá invencibilidade temporária, mas dá. E também agora essa poção que vai nos ajudar. Poção da força vital. Vamos pegar as poções de volta, porque já começou a noite. E é hora de esmagar The Twins. Vamos colocar o bichão louco. Poções tomadas. E lá vamos nós. Não sei qual que vai ser o melhor set a ser usado aqui, viu? Esses caras aqui são chatos, né? Os movimentos deles são bem caóticos. Porque horas eles nos acompanham de forma literal, não importa a posição do personagem. E horas eles ficam mais devagar, né? Eles são mais fáceis de atingir. Mas ó, todo o projétil acaba sendo lento demais pra pegar esses caras. Talvez seja um esquema pra se usar o violino, né? Pelo poder da vara do violino. O DPS não é nem um pouco alto, né? Se forbear, as fadas estão tirando mais vida. Por que eu tomei hit? E meu especial de não levar hit? Como que fica? Nessa história, hein? Assim ia pegar o sino, tá ligado? Assim o sino faz festa. Quando a linha é legal, o negócio vai. Difícil chegar nesses status, né? Ô, mano. Eu tô de barco. Eu pensei que ia cair de slime. Meu Deus. Travei no céu. Vamos lá, se não. O sino tá sendo a responsa. Contra esse boss, valeria a pena eu chamar os livros, né? Porque aí eu consigo colocar debuff nesses caras. Mas agora é meio tarde pra isso. Então vamos só seguindo, do jeito que tá. Segue apenas o fluxo, tranquilo. Tem que usar o zoom patch, pode crer, né? Tô vacilando. Uma arma bonita dessas não sendo utilizada. Porque também ela não consegue acompanhar a velocidade desses bichos. Caramba. Vamos, 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 vamos. Ô, amigo. Muito perto, muito perto. Muito perto. Não cospe, não. Isso é falta de educação, meu. O cara tá tão gripado que o maluco tá tossindo o catarro em forma de chama, velho. Imagina um cara que tá com uma pneumonia braba. Eu nem sabia que coisa eu tinha pulmão. Pra começo de conversa. É muita confusão, cara. Vou tentar destruir um só, né? Pra depois focar no outro. Dificultoso por vez. Não, não me morde assim, não. Que a vida tá indo embora, cara. Você não tá vendo? Quebra logo esse bicho de metal. Ô, bronquite em chamas. Ai, ai. Não pegou por causa do efeito da armadura, né? Tá funcionando sim, Luca. Tá funcionando sim. Eita, tentei slimar e não foi legal. E o outro transformou. Vamos morrer o foguinho aí, ô foguento? Ô, foguinho 2000. O cara não morre, simplesmente. Agora eu tô lascado. Esses dois malucos loucos coisando tudo ao mesmo tempo. É pra morrer um pra depois coisar o outro. Não, bicho, não morre, cara. Aí, morreu um. Morreu um. Pronto, agora a tranquilidade. Toma conta da cidade, talvez. Não sei que golpe que eu vou usar contra esse cara. Para com esses lasers. É muito chato. O que que tá me acertando aqui? Os bichos do chão. Ô, o cara não dropou HP? Que crime! Ó o bicho aqui, cara. Que chato! Mano, ele é o pior boss. Ai! Queima roupa! E não tem inspiração. Agora tem. Meu Deus, como eu esquivei nesses lasers, cara? Fenômenos estranhos acontecem às vezes. Ah! Ô, pilgis! Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Mano, que bicho chato. Meu Deus, esbarrando nos bichos dos... Mano, eu tenho... Ou peço atenção no boss, ou nas criaturas que estão no chão, velho. E agora eu tô sem inspiração. Vai acabar o tempo, ele vai embora! Morre logo, cara. Tá acabando o tempo, João. E os bichos viram pelas costas. Ah, meu Deus! Meu chibis! Vai acabar o tempo! Meu Deus do céu. Meu Deus, o último laser pegou a... Boa! Acabou! Jossa do cão! Que pressão, Zé! Novas coisas após enfrentar e vencer os gêmeos apareceu aqui. A selva está cada vez mais inquieta. Já esperado, né? Hora de ir atrás de plantera. E ali tem um assunto. Despertou alguma coisa no cemitério. Beleza. No cemitério, então, provavelmente vai ter algum desafio também. Cemitério esse que é um bioma exclusivo do mod. Então acabou virando o cemitério natural esse daqui, que é um bioma que a gente já viu lá no comecinho da série. Tem que dar uma olhada lá, provavelmente vai ter batalha com bosses. Porém, ao conseguir as três almas de bosses, dá pra fazer uma infinidade de coisas. E é nisso aí que a gente vai focar agora. Detalhe é que durante a batalha, eu acho que eu cheguei a ficar com menos de 100 de vida, né? Ou seja, ter parado pra poder fazer a poção de força vital foi, ó, totalmente aceitável, necessário e nos ajudou de verdade. Salvou a nossa vida, basicamente. A primeira coisa que eu posso fazer de incrível aqui é uma forja, né? Que estava bloqueando a criação de muitas coisas. Então tá aqui. É um recurso que a gente só pode criar depois de matar os três bosses mecânicos, porque a gente precisa das três almas. Além de umas barras consagradas aí, né? Então tá criada essa forja muito louca, que vai permitir criar alguns itens que podem nos ajudar bastante. Vamos reanalisar os itens criados, ou criáveis, com as barras consagradas. Olha aí, tem a Portable Wintergaten. É um instrumento criado por um youtuber. E Wintergaten, se não me engano, é o próprio nome dele. É uma máquina de mármore, eu acho que ele chama. É uma máquina que são várias bolinhas que vão tocando o instrumental, tentando uma programação, um mecanismo muito legal. É um vídeo viral, você já deve ter visto esse vídeo no YouTube em algum momento. Mas é só procurar por Wintergaten, que vocês vão ver e realmente vale a pena. A música é bem bonita, inclusive. Não é só uma engenhoca, o cara é bom de arte também. E já faz alguns anos que ele tá tentando fazer uma versão diferente, mais estável da máquina, porque ela meio que se desmonta com o tempo. Então vamos criar, a gente vai utilizar 30 madeiras de pérola e as barras consagradas. Olha só, vem com um bom encantamento. Fabled. Dá pra fazer um set novo de bardo, hein? E eu acabei de fazer um set de bardo, já vou pra outro. É o set Cyberpunk. Ele é um set de temática boss mecânico, né? Ele tem essas cores que lembram os bosses mecânicos e usa recursos deles, que são as barras consagradas e o Strange Plathen. Então vamos lá. Criou-se o elmo. Criou-se as calças. Criou-se o peitoral. Maravilha. Será que é top? Não sei, mas precisava da forja, né? Deve ser melhor do que a armadura atual. Deveria ser, talvez, pela sequência. Vamos equipar, então, a armadura Cyberpunk, meu! Já apareceu uns bagulho aqui, mano. Ah, a gente ganhou dois efeitos que vai ficar constante, será? Hum, vamos ver. Se eu pressionar a tecla Armourability, a gente faz um ciclo entre quatro tipos de estados diferentes. O vermelho, que me dá Flat Damage e Damage 2. O verde, que me traz Speed 2 e Flight Time 2. O purple, que é o roxo, que vai trazer Research e Research Regen 2. E o azul, que vai trazer Defesa e Damage Reduction 2. Tudo dois. Legal, mas não sei. Tipo, o bom que é dinâmico. Se eu precisar de Defesa, eu faço um kit. Se eu precisar de recuperar a minha qualidade de inspiração, eu uso outro kit. Pensa. Mas eu preciso definir uma tecla para o bônus de armadura. Vamos ter em Controle. Torium Mod. Armor Ability. Ih, mas saiu da Acessory Ability também daqui? Não, o ESC não é uma boa tecla para isso. Vou fazer assim. Se bem que eu não vou mudar tanto, então vou fazer assim. Pronto, melhor. Essas teclas são meio estranhas, são, mas é porque elas estão no meu mouse, né? Tem coisa bárdica para fazer ainda com o Strange Playfin, que é a drop dos bosses mecânicos. Esse daqui vai só com as Playfin mesmo. Eu tenho o suficiente para criar. O nome desse item é o Primus Roar. Rosnado do Esqueletron Prime, né? Está criado um instrumento que deve ser brutalmente maligno. Fica aí, meu jovem. O que mais que nós temos? Tem também a Midnight Base Booster. Vai precisar de uma caixa aqui de grave, né? Mas eu gostei do nome. É o grave da meia-noite. Muito bonito. Muito filosófico. Então vamos juntar os dois recursos aqui. E fazer mais um instrumento. Temos três instrumentos novos para testar. Tomara que isso me traga poderes infinitos. Recebi a sugestão de experimentar os blocos Plate. Vamos fazer então, né? Ficar gastando esse recurso para fazer bloco é meio estranho. Mas vamos só dar uma conhecida. Plate Slab. É pedra, cinco pedras e um Strange Playfin. Fazer 25, porque 25 é Blessed. Muito melhor que certos outros números. Então vamos lá. Vamos trocar os efeitos da armadura? Tapelgan. Precisa desse choque todo? Que medo. Você pode mudar a vontade, né? Aparentemente. E a gente tem defesa. São assim, ó. 10% de dano ou 2 de Flat Damage. Na verdade, mais 2 de Flat Damage. Ou 20 de Movimento Speed e 20 de Flight. Para agilidade. A gente tem 10 de Resource Regenerator e 10 de outra coisa que eu não vi. 6% de Damage Reduction e outro de defesa. Qual é o mais importante? Qual é a melhor opção? O outro que eu trago aqui? Resource Regenerator e Maximum Inspiração. Tá. Inspiração carrega mais rápido e tal. É. Cada benefício a gente usa num momento diferente. Mas é difícil no meio da luta do boss ficar pensando em estratégias, né? A única coisa que eu vou pensar é tipo... Se eu vou fugir, boto o verde. E se eu for me defender, boto o azul, né? Se eu tiver para morrer e tipo... Mas de novo, na técnica da escapatória eu consigo pensar. Agora no ataque, eu não sei como ficar trocando esses sets não, viu? Falando em ataque, temos armas novas para dar uma olhada. Para ver o que elas fazem, né? Vou colocar aqui o Ronemiro e os Tralho Chapters. Os dois companheiros aqui que vão ser cobaias das armas. Vamos começar com a Portable Wintergatan. Que bonitinho. Olha o sininho. Mão de sininho. Atravessa. Legal. Beleza. Botão direito parece que não faz nada. Os bônus trazidos por ela. Movimento Speed Jump Seeds. Tá. Mais velocidade e mais pulo. Aparentemente as bolinhas, elas vão caminhando pelo chão. Isso. Então é uma boa arma para ataque terrestre. Bom para o evento do Exército do Sião, que vai ser provavelmente nossa próxima empreitada aqui. Beleza. DPS não parece muito digníssimo. Talvez um pouquinho. Pode ser bom contra alguns inimigos bem específicos, né? Agora vamos aqui o berro do Prime. É o berro do primo. Só não sei se é do primo rico ou do primo pobre. Vamos ver. Tapeu, cara. Eu não sei dizer. Legal o ataque, né? Bonitinho. Se pegar só uma parte do laser, a outra passa direto. Ou é um projeto duplo. Ou é um projeto que finge ser duplo, mas não é. É isso aí, ó. Olha aqui, ó. A mentira, tá vendo, ó? Ele batendo ali, ó. Não pode bater. Aí se eu colocar um pouco mais para baixo, ele já atravessa, quer ver, ó? Roubado. Os efeitos que isso traz. Critical Strike Chance 2, Attack Speed 2 e Damage 2. São três efeitos especiais. E parece que ela causa um debuff que aumenta o dano dela mesma em 10%. Parece bonzinho. Vamos testar agora o baixo da minha noite, hein? Uau. Ô, louco. Barulhento pra caramba. Ah, é uma metralhadora. Que legal. Dá pra clicar e segurar. Muito baixo. E é bonito, hein? Ou é pra trazer um pouco aquele feeling de dubstep, né? Empowerment Prologation. Interessante. É pra usar no final de uma cadeia de golpes. Só que ele não atravessa, né? Não atravessa. Tem blocos aqui pra gente ver se eles são bonitos mesmo. Vamos ver o que eles fazem de bom. Uau. Uau. É o bloco de boss mecânico, literalmente. Barulho que eles fazem de tomar hit, tá ligado? Muito interessante. O pessoal quer saber se tem imóveis com este bloco ou que não se imove? E a resposta é sim! Tem uma série de itens de temática de bosses mecânicos para serem criados. E falando em boss mecânico farmado, vocês acham que acabaram os itens que eu posso criar? Acabou foi nada. Deixa eu ficar aqui agora até o final da série. Agora vão ser 20 episódios só criando itens. Tem coisa pra fazer ainda. Vamos lá. As almas dos bosses. Eu lembro de, em conjunto, destravarem vários craftings no mod. Então eu vou pegar a alma do medo aqui como exemplo. E vou dar uma investigada nos craftings. Para visualizar que podemos fazer um livro. Mas não é pra mim, é pra Trollery. Então ignora. Dá pra fazer esse time warp. Só não faço por falta de pesca. Porque eu não tenho um relógio solar encantado. Dá pra fazer aqui arma mágica. Arma de invocação. Legal! Que medo desse monte de seis aqui. Todo tipo de alma vai ser utilizada. Mais barras consagradas. Tem também aqui essas asas. E faz tempo que eu tô com o mesmo par de asas, né? Acho legal mudar isso agora. Vamos então fazer a asa e a arma summoner. Uma asa que vai todo tipo de alma aqui. Bora lá. Tá na mão, tá feita com carinho e emoção. Já vou fazer aqui a arma summoner também que se chama Valkyrie Blade. Tomara que a gente invoque umas Valkyrias e Waifu bem bonitonas. O homem só pensa nisso. E faltou. Faltou almas da noite. Que meme, né? Então vamos testar a asa nova enquanto eu vou lá farmando almas da noite. Vamos colocar no lugar da outra asa. Perfeito. Vamos fazer aquele teste básico, na verdade, né? Eu gosto de fazer o teste. Vamos subir aqui com a asa anterior que a gente tava utilizando. Eu tô usando a Dragon Wings, né? Que ela consegue subir até este ponto aqui. Vou marcar com a tocha. E a nossa nova asa. Que permite voar no Slow Fall. Então tem um efeito especial. Vamos ver até onde ela sobe. Ok. Subiu bastante. O Slow Fall é padrão, né? Eu acho de toda a asa. Não sei por que eles valorizaram isso. De toda forma, é melhor, né? Foi um benefício. Só tive ganhos. Ótima asa. Agora vamos farmar um pouquinho de almas. A farmzinha que a gente tem lá embaixo. Bom, acho que eu já peguei almas o suficiente pra esse crafting e pra alguns futuros, né? Vamos lá fazer então a tal da arma da Valkyria. Ela já tá aqui, inclusive, né? Vamos lá. Vamos ver o que é isso. Tá feito. Vamos substituir as fadinhas de gelo por uma Valkyria. Será que é uma Valkyria mesmo? Pode ser só uma espada. Desligar esse Ferry. E liga as fadinhas. Eita! Belga! Exagerado um pouquinho, hein? Mas cadê a Valkyria? Eu queria ver uma Valkyria. Fui farmar almas da noite apenas para ver uma Valkyria. Eita, virada. Ocupa dois espaços de Minion. Suma Mythical Blade. Deve ser forte, né? Mas puxa... Ah, eu vi que ocupa dois slots. Olha lá, ó. Trabalhou e matou um zumbi. Fatiou, beleza. Fatiou, legal. Vou pegar agora e vou plantar abóbora. As pessoas estão falando que eu vou precisar de abóbora. Não sei pra quê. Vou fazer. Vou plantar abóbora. Vou plantar abóbora com amor, carinho e destruição. De forma tranquila. Sem ficar nervoso. E ficar em paz tranquilo. Vamos lá. Estão falando para me falar com a espelunca. Manja a espelunca? Quer ela para dar uma espeluncada? É, ela mesma. Salve. Tudo bem? Vamos falar com ela aqui para comprar cogs. Também conhecidas como Engrenilsons. E... Auto Thunder. Meu Deus. Ai, ai. Aumenta o máximo de inspiração. É um acessório, eu acho. Dano sinfônico tem 10% de aumentar um dos meus Emporements. Está rolando. E este efeito só pode ser ativado uma vez a cada 2.5 segundos. Auto Thunder. Você é louco, mano. Vou deixar minha voz top. Também está vendendo aqui uma Steam Battery. Ataque à distância. Mais um negócio de bardo. Agora é o Onlyman Quartete. É... É um quarteto de um homem só. Mais uma arma para a gente. Meu Deus do céu. Está comprado. Nem vi o preço. Só foi. E também tem o baritone saxofone. Meu Deus do céu, mano. Foi uma briga para arquivar armas de bardo agora há pouco. Eu já estou pegando várias novas. Ai, ai, ai. Dano de vocação. Steam Gunner Controller. Não sei o que é, mas eu quero ver. É carinho, hein. Ah, está na mão. Vou começar por esse item Summoner. E eu invoquei aqui o robocinho. O robocinho que parece ocupar dois slots também. Exatamente. Está ficando complicado, hein. É um dronezinho. Isso daqui lembra bastante... Não é exatamente igual, mas lembra os drones do Starlight River, hein. Aquele que a gente invoca com o maçarico azul. Ai, a gente tem mais dois novos instrumentos. Tá bom? Instrumento demais, que está pouco. Only Man Quartet. Carregou, carregou, carregou. Soltou. Eita, pelga! Se eu carregar um pouquinho... Eita, pelga! Nossa Senhora, hein. Bagunçado o bagulho, hein. Nossa, isso aqui deve ter feito um bagulho muito da hora contra o Destroyer, né. Ah, é. Não atravessa. Atravessa uma vez. Atravessa uma vez. Bravo! Nervouser, meu. E o baritone saxofone. Oh, louco! Esse não é o tal do... Do leak? Não sei de onde que é esse leak. Mas eu já vi muito meme com isso. Não sei a parte original. Ele tem quatro buffs? Não, três. Resource Grab, Range e Resource Maximum. Bravo! E ainda tem o que fazer com as engrenagens. O que é pra fazer? Eu não sei. Vamos averiguar. Além de todas as coisas Vanilla, nós temos acessórios. Tem que correr atrás de fazer isso depois. E tem mais um instrumento. Steamflute. Vai usar a flota normal e mais as engrenagens. E tem uma privada steampunk. Uma privada que quando você vai usar, sai vapor dela. Será que seria benéfico isso de algum jeito? Quais as vantagens? A flauta da Steam. Gabe Neal aprova esta arma. Nessa versão deu bloco de tototeio, infelizmente. Olha a metralhadora trabalhando. Você é louco, meu. Fraco, hein? Acho que não é melhor do que a outra parada lá, não, hein? Mas eu não tô aqui pra ver a metralhadora. Eu vim ver o Mamako. Digo, eu vim ver esta flauta. Quê? Quebrou? O clarinete som de não foi encontrado, velho. Ô Mig. Ô, boicotaram o seu instrumento, cara. Era o seu momento, Mig. Pô, meu. Eu ganhei os buffs, pelo menos. Ó. Se não sai o som... Não tem efeito. É incrível. Porque vai sentido, né? Um instrumento mudo não pode causar dano. Ah, botão direito e solta fumaça. Que falhou também, miseravelmente. Ah, cara. Eu queria dar uma clarinetada nos meus inimigos. Meu clarinete está aqui, nervoso. Mas lhe falta melodia. Lhe falta molejo. A movimentação do personagem também buga quando usa flauta. É verdade. Não está bom, não. Ó, 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 ó. Ó, pulou. Uhul. Rusbeck. Tem um outro tunnel aqui também, que eu nem equipei. Não faria tanta questão assim. Tento tocar uma musiquinha aqui para ver se ele ativa o efeito. O efeito dele, na verdade, é melhorar o poder de um dos Empowerments. Mas como que eu vou saber disso, né? Ele vai dizer de algum jeito? Só pegar umas abóboras aqui. Para ver, afinal, o que eu posso fazer com elas. De especial. Neste mod. Dá para fazer um lindo quadro. E dá para fazer também o Halloween Center. Para ativar o Halloween quando você quiser. Hum, talvez seja necessário para evocar o novo boss, né? Só que o Elite... Vai demorar um pouco ainda, né? Tem o Eclipse e... O Eclipse vai vir quando ele quiser, na verdade, né? A gente não pode focar a Eclipse. Vai ser na inconveniência mesmo. Agora, tem que dar uma moral para o Exército do Ancião primeiro. Pelo menos. E eu espero que esse Elite aí seja mais fraco que a plantera mesmo, hein? E aí